Olá, boa noite. Hoje no JE, adolescente assassinado em unidade de internação masculina em Maceió. E veja também. Polícia Federal deflagra a operação e cumpre em Alagoas mandados contra desvios de recursos no combate à Covid-19. Moradores do Bebedouro fazem protesto e cobram agilidade no pagamento de indenizações. Incêndio destrói carro na BR-316 em Santana do Ipanema. Agora, no Jornal do Estado. Moradores do Bebedouro fizeram uma carreata hoje para cobrar celeridade no processo de indenizações. Os moradores se reuniram na Praça Lucena Maranhão, em Bebedouro. Eles cobram mais apoio para o processo de evacuação e mudança das residências. O objetivo da nossa manifestação, como a Fátima já está dizendo, é indenizações já. É que na hora que nós venhamos a receber as nossas indenizações, aliás, na saída das nossas casas, que a gente já saiba o dia e quanto nós iremos receber. Delva e Daniela dizem que só deixarão as casas depois que a indenização estiver garantida. Eles têm que primeiro dar o dinheiro para a gente sair. Não tem condições da gente sair para pagar aluguel. Eles têm que tomar uma decisão própria, tá entendendo? Dar a palavra deles, né? Aí vamos ver, vamos para a luta. Os manifestantes seguiram em carreata até a sede da Braskem, no Pontal da Barra, onde discursaram em carro de som e com faixas em mãos. Em nota, Braskem diz que respeita o direito de manifestação pacífica e reitera sua preocupação em priorizar a segurança das pessoas. Diz também que depois de oito meses do acordo firmado com as autoridades públicas, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação acumula avanços significativos, com mais de mil propostas de compensação financeira aceitas até o momento, totalizando cerca de 126 milhões em indenizações e auxílios. As mudanças totalizam aproximadamente 20 mil pessoas fora das áreas de risco. As ações do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação seguem um cronograma público e compartilhado com as autoridades, que foi recentemente antecipado em cinco meses para dar celeridade às indenizações. A Braskem destinou 5,2 bilhões de reais para todas as ações necessárias em Maceió. Militares do Batalhão de Eventos apreenderam 11 quilos de cocaína em um apartamento na parte alta de Maceió. Uma denúncia anônima levou os policiais até a residência que fica dentro do condomínio Luiz dos Anjos, no bairro da Serraria. No local foram apreendidos cerca de 11 quilos de cocaína. Também foram encontrados 6,5 quilos de insumos para o refino da droga, materiais para a embalagem dos entorpecentes e uma maquineta de cartão de crédito. Um homem de 34 anos que estava no local tentou fugir, mas foi contido pela guarnição e encaminhado até a central de flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o valor da droga apreendida é de cerca de 200 mil reais. Um adolescente de 14 anos foi assassinado na unidade de internação masculina, aqui em Maceió. A violência voltou a ser registrada dentro da unidade de internação masculina para menores. Paulo Gabriel da Silva Costa, de 14 anos de idade, foi morto dentro do módulo. A morte ocorreu com requintes de crueldade. Segundo o Instituto de Criminalística, Paulo Costa teve a cabeça perfurada com vários golpes de ventilador. Em seguida, foi enforcado. A vítima estava cumprindo medida socioeducativa por ter cometido um ato infracional semelhante ao de homicídio em Alagoas. Nossa reportagem flagrou quando os responsáveis pela morte de Paulo Costa deixam a unidade de internação para fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Ninguém da Secretaria de Prevenção à Violência quis gravar entrevista, mas confirmou através de nota que está apurando o caso. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão aqui em Alagoas durante a operação que investiga contratos fraudulentos firmados para a gestão de saúde e para o combate à pandemia da Covid-19. Evandro Amorim tem os detalhes. A Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, com apoio da Receita Federal, realizou uma grande operação chamada de Tris em Idem, que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa, voltada para o desvio de recursos públicos, especialmente em contratos firmados para a gestão da saúde para o combate à pandemia da Covid-19. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro por parte da organização. A operação contou aí com a participação de 380 policiais federais e deram cumprimento a mandados de prisão, mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão, isso nos estados aqui de Alagoas, no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Piauí, além do Distrito Federal. Existiu também aí a cooperação internacional da Polícia do Uruguai. Os investigados responderão na medida de suas participações pelos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva e também por lavagem de dinheiro. Obrigada, Evandro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas nesta sexta-feira para apagar o incêndio em um veículo. O fato ocorreu em um trecho da rodovia BR-316, no município de Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. No carro viajavam um casal e um idoso. Eles contam que viram a fumaça saindo do motor e decidiram sair do carro. Como não conseguiram abrir o capô do veículo, as chamas se alastraram rapidamente, destruindo completamente o carro. Os bombeiros levaram cerca de 30 minutos para apagar o fogo e, felizmente, ninguém ficou ferido. Um jovem foi preso e um adolescente apreendido em uma operação da Delegacia de Homicídios da capital, deflagrada hoje. O Adson Corrêa traz mais informações. Boa noite, Estela. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal do Estado. Essa operação ocorreu no início da manhã desta sexta-feira. Para trazer mais detalhes, eu converso com o delegado coordenador da DHPP, Eduardo Maior. Então, o delegado contou com a participação de vários policiais para fazer a apreensão e prisão de um jovem de 23 anos. Isso. Foi a operação logo cedo, no bairro do Rio Novo, uma investigação desenvolvida pela equipe do delegado Bruno Emílio e conseguiu elementos contra esses criminosos e hoje foi o dia de desencadear essa operação. A operação teve participação da Delegacia de Homicídios, DEIC, Oplita Asfixia e o grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública. Durante o depoimento, eles alegaram alguma coisa? Eles confessaram a participação? Não. Como de praxe, negaram o envolvimento no crime, mas há elementos suficientes dentro do inquérito policial que confirmam a participação e o envolvimento deles nesse homicídio. Eles participaram justamente desse homicídio que o senhor se retrata aí, que o senhor fala, é de Cliciano Pereira da Silva e tentaram matar outra pessoa também, o Eduardo Jorge, na mesma região? Isso. No mesmo momento. Houve um crime anterior e esse grupo de criminosos atribuiu esse delito ao Cliciano e ao Eduardo e tentaram assassiná-los. Conseguiram com o Cliciano e o Eduardo conseguiu fugir do local e sobreviver dessa tentativa. Delegado, após a oitiva, o acusado, o de 23 anos e o adolescente, 17 anos, que infelizmente vai cometer por ato infracional semelhante ao crime de homicídio, qual o procedimento? Eles seguem para o presídio e para a unidade de internação masculina? O maior vai para o presídio, vai para o sistema prisional e o menor vai para a unidade de internação e ficarão à disposição da justiça. Muito obrigado, delegado, por sua participação. É isso, Estela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Watson. Um filhote macho de baleia jubarte com quase 5 metros de comprimento foi encontrado morto em Jequiá da Praia, no litoral sul de Alagoas. Segundo o Instituto Biota, o animal foi achado por moradores da região que acionaram as equipes. Com esse filhote, o biota contabilizou 14 animais mortos no litoral alagoano em 48 horas, sendo 11 tartarugas e 2 golfinhos. Os pesquisadores informaram que foi solicitada a ajuda da Prefeitura de Jequiá da Praia, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas e do ICMBio para remover o corpo do animal. Uma necrópsia será feita para descobrir a causa da morte. O ex-deputado estadual Gilvão Barros sofreu um grave acidente na BR-010, no Maranhão. Evandro Amorim tem mais informações. As imagens são impressionantes. Quando a gente assiste ao vídeo, a gente fica realmente impressionado com a gravidade. E ao saber que o ex-deputado Gilvão Barros saiu ileso deste grave acidente que ocorreu na BR-010, em Imperatriz, no Maranhão. Segundo informações aí da polícia, a colisão envolveu a caminhonete do ex-parlamentar e pai do deputado Gilvão Filho e uma carreta. O motorista da carreta ficou preso às ferragens, mas foi socorrido ao Hospital Municipal de Imperatriz. Somente o laudo da perícia irá determinar o que houve, o que teria provocado o acidente. Ao que se sabe, o ex-deputado Gilvão Barros apenas sofreu algumas escoriações. Teria até passado mal durante o acidente, durante a colisão, mas felizmente sobreviveu. Saiu ileso desse grave acidente. Obrigada, Evandro. Vamos de dica boa? Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3 reduz a sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução da sua dívida de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800-888-3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram. Agende o seu horário agora pelo 0800-888-3211. Não é revisional. É Nacional G3. Veja a seguir. Rede Hoteleira de Alagoas se adequa a novas medidas sanitárias e se prepara para a alta temporada. É daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.